Me faltam palavras Pra expressar o meu amor por Ti Senhor Me sobram experiências Pra expressar o Seu amor por mim Senhor Levastes o meu fardo Me perdoando Seu amor me alcançou Sigo Te buscando Majestoso Poderoso Deus Eterno Pai bondoso Incomparável Maravilhoso Tu é Pra onde eu irei? Pois só Tu tens Palavras de vida eterna Tu sondas meu coração E os Teus olhos Estão sobre toda a terra Levastes o meu fardo Me perdoando Seu amor me alcançou Sigo Te buscando Majestoso Poderoso Deus Eterno Pai bondoso Incomparável Maravilhoso Tu é Tu és Sim Tu és Tu és Tu és Sim Maravilhoso Tu és Amém.